Vamos lá, vamos tentar aprofundar o nosso debate aqui. Nós estamos discutindo a ampliação de programas sociais. Por que não, então, o governo Bolsonaro não discute justamente essa ampliação, mas a gente não discute também a redução dos benefícios que existem na área pública, a reforma administrativa... Porque é mais difícil, Paulo. Sim, é claro que é mais difícil. É simples? Não, o ponto é o seguinte, Adrílis, não é que é o mais difícil. Porque a gente tem um Congresso que negocia e já está de governo. Se a gente ficar com essa linha de raciocínio, o Brasil nunca vai mudar, cara. Sim, concordo com você. O Brasil nunca vai mudar. A longo prazo é mais complicado. Sempre há uma terceirização de culpa. Não dá para admitir, furar teto de gastos. Não dá, cara. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui no Brasil que a Dilma fez. A Dilma fez isso. Admitimos e foi feito. As pessoas foram às ruas. Mas não é deixar a população na miséria, Paulo. Não é deixar a população na miséria, é que você não está entendendo. A população não pode esperar, Paulo. Adrílis, deixa eu falar um negócio. A população não tem meio de esperar a reforma administrativa que daqui a cinco anos vai surgir. Eleitoral, populista. E em 2023, essas pessoas que vocês estão preocupados vão passar fome. Não, não vão passar fome. Vão, porque o país vai quebrar, meu amigo. Vai quebrar o país. Vocês não estão entendendo. E a culpa é de quem? Você tem que entender. Você tem que entender, Paulo. Deixa eu falar, deixa eu passar a boca aqui. Você tem que entender, para a culpa. Espera aí, espera aí. Deixa eu falar primeiro. A profundidade da incompetência. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu não vou falar, Paulo. Vamos quebrar o país. Eu posso responder? Posso responder? Deixa eu responder primeiro. Responda. Dá uma defesa aí. Olha, eu concordo que é uma medida anti-eleitoral, que é uma medida, entre aspas, populista, emergencial e assistencialista, sim. Mas houve exatamente uma coisa que saiu da curva de qualquer tipo de previsão, que foi um isolacionismo que trancou o país, que aumentou miséria, aumentou fome, aumentou desemprego. Então, é o dinheiro emergencial que vem em boa hora para reestruturar a economia, para injetar dinheiro no consumo, injetar dinheiro nas pessoas e que isso, eventualmente, aqueça a economia e para que, num futuro próximo, possam ser retomadas as discussões eventuais sobre uma possível reforma administrativa ou tributária que pode, sim, a longo prazo, melhorar as finanças do país. Só que nesse momento emergencial que as pessoas foram sufocadas por esse isolacionismo insano de prefeitos e governadores que quiseram trazer a economia para baixo e demonizar o presidente, como estão demonizando agora, responsabilizando-o por uma crise econômica que foi fruto das atitudes dele, essa, sim, é uma medida emergencial e, de alguma forma, populista. E outra coisa, Paulo, eu acho muito melhor o presidente Bolsonaro, numa equação mais complexa, vista de espectro mais amplo, dar dinheiro no bolso direto do pobre do que, eventualmente, dar margem à possibilidade, essa, sim, populista, de eleição de um PT, que não vai dar dinheiro no bolso do pobre. Vai dar centenas de bilhões, como já deu, para empresários corruptos, para meeiros, exatamente para deputados, para empreiteiros, para cooptar o Estado, para dar uma migalha no povo lá na frente. Essas migalhas, entre aspas, que são emergenciais e que fundamentam o sustento de uma família nesse momento que não tem tempo para esperar uma reforma administrativa, é uma medida, sim, de alguma forma, que tem aspecto eleitoral. E eu digo mais, se isso foi feito durante o ano que vem, não tem para ninguém, Bolsonaro está reeleito. O Brasil funciona da seguinte maneira, meus caros amigos. Vamos cuidar da eleição e a economia a gente vê depois. Não, a economia a gente vê depois, foi uma coisa aí, foi uma coisa aí, foi uma coisa que a gente vê depois. É assim que funciona. Vamos cuidar da eleição primeiro, depois a economia a gente vê. As pessoas estão passando fome, Paulo. O foco é ganhar a eleição. Aí vem o puta de um discurso maravilhoso, dizendo o que se importa para os pobres, e no final, olha o pobre aqui, olha o que vai acontecer com o pobre. Medida irresponsável, populista, populista. Não podemos aceitar um negócio desse. O Brasil não pode regredir dessa maneira. Nós já vimos esse filme acontecer. O que é isso, meu? O Brasil precisa de dinheiro agora. Olha, Adrins, eu não estou aqui partidarizando, eu estou simplesmente tendo a coerência Não é populismo dar dinheiro para quem tem fome, cara. Não é populismo dar dinheiro para quem tem fome agora, ficar de isolar o seu risco. O populismo é ser irresponsável fiscal de fazer essas pessoas passarem fome. O responsável foi o governador que fechou o Estado. Pelo amor de Deus, não dá para admitir um negócio desse, meu. Nesse momento, famílias precisam de dinheiro.